Música 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 Agora já 22 horas e meia e 13 minutos em toda Angola, estão abertas as participações ao telefone em direto através dos números habituais 222 394989 222 398948 Eu sou Yuri Reverendo e você é claro, é o melhor ouvinte do mundo Estamos hoje com a TV Belas, uma parceria começou hoje e da TV Portinho de 2048 Baza Sansão Lisboa Júlio Afonso Cuba Alice Ferreira Murilo Januário É super bom demais E uma câmera de 1,52m Algo incrível Baza Vamos sentir a pulsação da cidade de Luândia 2 Boa noite a toda a equipa do Potência Máximo O programa está top desde o princípio Leonardo de Abreu A partir do Rocha Pinto Mr. Sam, estou ligadíssimo Começando devagar Ah, ok A mim não encontrando a venda Uhum 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 Deixa a música tocar Cada um puxa Puxa a braça para a sua sardinha Achas que não? Ah, obrigado É um Uhum Que abrir não é fechado Ok Abrir o que? Alô, boa noite Luanda Boa noite, quem fala? Boa noite Bora lá para o teu lado então Que é tão bela word Eu venho inspirado hoje Eu liguei para ele às 14 Diz assim, não tenho tempo Estou muito busy e tal Liguei para ele às 19h Estás na rádio, estou a caminho O dito vinha dos músicos mais talentosos de Angola Uhum O final de semana eu já começou Não lembro disso Ok, isso é uma lapa fixe É solteiro ou escasado? Ok, e o nome da namorada qual é? As namoradas e os namorados não têm nome em Luanda Própia Wii Já adotei esta Própia Wii Lirou, virou Beijinhos e abraços de piruetas, também, fogueiro, e tudo. Ok, um abraço do tamanho da gola. Eu lamento a todos os funcionários do programa Superfície Potência Máxima, gosto tanto do vosso e nosso programa, esperemos que continuem assim, que Deus vos abençoe, Pembele é o meu nome, estou convosco e não vos largo. Mensagem bonita. Boa noite, Yuri, já sou ligado a partir de Viana, Grafanil, Bach, Eugênio, John Skill is my name, são todos americanos, gostaria tanto de ouvir a música da post Malone Rockstar. Aliás, alguém põe essa música com um toque de chamada do meu telefone, não consigo tirar. Boa noite, Yuri, daqui, já sou ligado a partir de Viana, ok, eu mesmo, ouvindo quem eu a seguir. É por ti o programa em companhia do meu GK, o programa está muito top, coda, agradeceria, agradeceria que tocassem a música Boalada FS, Josimar e o meu nome. Estás a dizer, Tati, que estão numa fase nova. Sim, sim, acho que posso acessar. Qual é a fase? Em que se encontra a TV Belas? A TV Belas está em fase, está numa fase muito boa. É para ir a um restaurante? Não, restaurante não. A restauração não é comigo, comigo mesmo é a comunicação. Eu cozinho fiz. Cozinho fiz, convido a mim. Não convido a mim e até a TV Belas. Não convido a mim e até a TV Belas, atenção. Eu tenho quatro campas, vão sempre almoçar a casa ou jantar. Kendra, falta duas. Não, Kendra não é minha campas, campas. Ah, está bem. Eu venho no dia que eu decidi lhe abandonar. Na oração. Mas não faz. Na oração, o povo ouve e sabe o que eu passo nessa rádio. Se continua assim, vende para a TV Belas. Sim. Vista a cara de felicidade dele. Só que no fundo, no fundo, não é isso que ele quer. Não é emprego. Mesmo, é emprego, de que o salário cai. Fim do mês, estou bem. É o mais importante. Só que o Yuri é alguém forte, tem fortes relações com o pessoal da TV Belas. Não te esqueça disso. Como é que... Epá, até vou calçar a minha boca. Até fiquei fraca. Então, tens a ver? E há relações fortes que ele tem com a TV Belas. Então, não te achas. Estás a contradizer? Mas nunca pausar. Bora passar, bora ultrapassar essa vossa conversa muito interessante. E é, podem ter em off. Está bem. Pois. Sim, eu estava a dizer. Este é o meu toque de chamada. Que horror. Alguém como é. Oh, Dr. Romero, depois de podes trocar isso. Troca-se. Atenção, Sambiçanca, daqui a pouco Dr. Romero. Está a aquecer as cordas vocais. O pessoal pode ficar atento. Estava a dizer que agora está numa fase de... Sim, estamos numa fase muito boa. Estamos a promover cursos de apresentadores de TV, repórter, operadores de câmera, drone, produção e locução para a rádio também agora. Um dos módulos que entrou. E dia 16 de dezembro, começa a terceira fase de formação. Vem... Terceira de locução para a rádio, não é que ela... Boa noite, ó. Se dá, ó. Marra, bem, olha. Não, nós estamos... Não é que é você, não é? Eu acho que o pessoal está a ver. Hoje estamos na rádio. Vem todos os outros, irem também a loteiros. Um dos formadores pode ser... É tudo muito prático, amigo. Eu sou muito... Padronizado. E a... Sei lá, não vejo graça nisso. Um dos formadores pode ser o Yuri. Do fora. Não, mas a proposta ainda não veio. Vou devido. Está a caminho. Atenção. Mas... Vem ali professores estrangeiros, vindo do Brasil e da África do Sul para a formação. E tem os professores angolanos. Estamos aí com o Pitra, a Micaela Reis e entre outros. Não saia daí, porque nós já temos o Dr. Romeu dentro da cabine. Vai aquecer. Vocês não podem poder. Eu até acho que os ouvidos não estão preparados para isso. Fiquem aí, não saiam daí. Baza. Esta música que acabou de tocar é muito boa. Falávamos em off, que eu gosto muito da forma como ele aborda e também a forma como o participante fez o coro e tudo nice, nice, tudo lá. Então, pronto, já. Coisa, coisa boa, coisa boa. O bom rap sabe sempre bem, tipo o vírus. Nós devíamos começar com o vírus. Está no YouTube, o vírus? O vírus está no YouTube. Doutor. Doutor Romeu, o vírus. Aquela música é uma viagem ao cérebro dos réperes. Como é que está o Doutor Romeu? Olha, eu estou muito, muito bem. Já esteve melhor. É só a fome. A fome tem essas repercussões também, às vezes. Como é que está a tua fome para engordar um bocadinho mais? Quero a minha fome. Quero a minha fome. Dar um salto para o Sambila. É simples isso. é que se não já entra e é, mas quando era todo fixe íamos para o rock a pé, atravessávamos a linha férrea dávamos aquele beco à direita, estávamos lá ok, ok tá, está nice, nice, nice pronto, mas é todo fixe, estou fixe o pessoal pensa que você é muito bole e leite não, não é bole e leite claro, claro é, pronto, pronto para quem não gosta dessa música é para ouvir do princípio a mensagem Baza essa música, essa música é terrível quem és tu 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 dois, três, quatro palavras como ofem, exemplos arrastam tantos MCs aqui são o que cantam muitos são em prisões do que dizem nada são outros são papagaios que cantam por imitação eu já vi MCs estão no jeito dos botocômicos que as vezes parecem caras comendo o próprio vômito é que é ridículo ouvir o que eles dizem quando é visível a lástima que esses mesmos vivem buscam da América termos que desconhecem pequenos que se julgam grandes e nunca crescem é rasta mas não trabalha nem pro que come e se os pais não dão comida morra de fome é gangsta, é mau qualquer guerra travaria mas não consegue atrapar uma simples dizendia há quem já lançou disco nem sabe se cantou o que a gente não me sentaria a sofrer há quem já lançou disco e se cantou o que a gente mora de ser forte um frego olhar para baixo da tontura pergunte-me como é que... Doutor Veo, baixa aí o instrumental o construtor meu, antes de começarmos a conversa mandar umas linhas assim, tipo, 30 segundos tira o beat no final da voz temos beat Yeah Boa noite ao pessoal lá de casa ainda estou fresco a mente não dá uma brasa a vontade de rimar está sempre lá em cima Kendra, what up? Salute, minha prima abraço a todos que ouvem o nosso programa as rimas saem da minha cabeça mais em grama bom demais é o MC que está aqui bravo mas nunca fui de uma aqui como é que estás? estás fixe? graças a Deus estou fixe estou fixe sempre, sempre fixe eu sou um gordo com fome não, gordo não, é para sempre ter esse corpo mesmo com sofrimento que atravesso com problemas e não sei o que a minha vida alterna em função também da situação que vivemos mas é para conseguir sempre manter nem sei como, mas consigo sempre manter a minha postura física aqui é muita gente a desejar nem já é eu que não dormi andaram mas falou de fome se calhar seja a polícia tão louco que falou de fome começaram a desejar então se calhar a polícia e como é que estás fixe? se calhar estou sempre bem demais ok doutor Lupeiro e eu tenha estado um bocadinho ausente como é que estás a gerir a carreira? como é que são as coisas? ok as coisas vão correndo bem graças a Deus ausente num dia porque eu tenho feito muitos shows ou não apareces aqui na potência máxima estás ausente? ah ok por acaso estás bem ausente por acaso cheguei a pensar nisso mas pronto a carreira vai bem faço muitos shows e pronto se calhar seja também por isso que não tenho estado muito disponível para alguns lugares mas olha tu ligaste hoje a hora que ligaste e vim a correr eu fiz isso a ti eu estou a fim eu ligaste a hora que ligaste e vim a correr para mostrar que apesar de tudo estamos do outro lado a fazer outras coisas mas quando o telefone toca e o chamado é este a gente aparece na boa mas está fixe a vida está boa não posso reclamar está nice a vida está boa ou estás com fome? bem a fome também é sinónimo de saúde se calhar é fome espiritual não fome também é sinónimo de saúde quem não tem fome está doente ok então eu tenho fome não disse que eu não estou a comer perceba a ideia fome espiritual é mesmo fome se eu digo lá toda a palavra mas pronto eu estou a fazer tudo para contrapor a mesma e tenho feito muito bem daí o fato de eu estar bem como é que está o Sambila? o Sambila está um bocadinho assustado porque o clima também conjuntural não deixa o Sambila de parte é para o nosso país está a precisar lá está o nosso camarada nosso amigo Tomás Bica como administrador e é jovem é a vontade dinâmico é dinâmico estás a ver está a representar a juventude sim o Sambila é o distrito juntando os municípios que mais arrecadou dinheiro para o Estado essa parte não sei é público não mas essa parte eu não sei porque o Sambizanga receber dinheiro ia significar água em minha casa ia significar mais luz em minha casa não não receber dinheiro o Sambizanga é o distrito que mais deve diminuir o Estado estamos a confessar estamos a confessar eu essas partes de dinheiro fico já revoltado primeiro município primeiro distrito a fazer a campanha de limpeza a sério o nível de Angola a sério é o Tomás Bica a fazer não o Sambizanga a fazer não mas eu disse que o Tomás Bica entrou saiu alguém ali saiu alguém há pouco tempo e pá e há pessoas que passaram por aí eu nem sequer conheci estás a ver há pouco tempo o Tomás Bica entrou e eu conheço está a ver dinamismo como é que está o teu interior de Sambizanga está fixe está fixe o Sambizanga é territorialmente grande mas a nível de convivência é muito pequeno conhecemos-nos a todos e pronto diga-me assim cinco nomes de Sambizanga referências cinco nomes de pessoas ou lugares pessoas na grega está o maior Dr. Romero Dr. King Dr. Janel outro estou a falar os nomes Deblo King Kiambutic Sangapasso Bruno King Rei Panda já são cinco ou não? já já são cinco né? já Estrubantú Estrubantú é até muitos nomes Sambizanga tem Mestrubantú e a nossa Cota Bangão que Deus tem a referência a nossa a nossa perra do Semba é Banhão Kendra essa é a cidade de Bolívia essa foi Moçambila está receita lá não botem não botam no mapa estou neste momento alguma coisa em canteira para sair estou a preparar mais um álbum mais um álbum estou em fase de gravação neste momento para ser sincero nem sei como é que eu vou lançar com o estado do país se calhar vou fazer um lançamento pela internet não sei vou ver até terminar se o país melhora e as condições desfavorecem mas estou neste momento a gravar a gravar um CD estou a fazer shows estou aberto também algumas participações uma coisa que eu não fazia muito agora estou a fazer um pouco mais e pronto é um bocadinho por aí é um bocadinho por aí ok e como é que está o movimento por aqui nas rondas é um movimento está fixe falar até do movimento ultimamente é um bocadinho um bocadinho assim porque movimento como movimento já não se tem hoje em dia as pessoas fazem fazem rap as pessoas pertencem ao hip hop mas separadamente eu é que sei que o Jorge faz rap mora ali como é está-se bem está-se bem mas a união que existia naquela altura do vosso tempo ok não é a mesma que existe hoje hoje as pessoas estão unidas pela amizade fora da música se tu ouvires dois rappers andando juntos são amigos fora do rap não é o rap que os uniu estão partindo daí o movimento como movimento quase que não existe isso é bem verdade porque já não vemos assim tipo um grupo de 20 15 rappers que são amigos que convivem já não há já não há existe um ou dois uns a atenção do mesmo grupo mas não são amigos não lidam ninguém frequenta a casa de ninguém isso é uma coisa muito estranha o que é que se passa o que é que levou o movimento a este ponto eu também não sei explicar devidamente se calhar explicarias muito melhor do que eu porque o reverendo viveu ou está a viver todas as fases ok entrou para o hipopo muito mais cedo do que eu e para o Mocota e entrei em 76 números é para é para é para é números e pronto está assistindo também essa nova fase se calhar e está do lado de quem deve ter opinião porque eu estou do lado de quem está a julgar está a ver então mas acho também que um pouco para a old school acho que é a própria vida chega uma altura que a vida ganha outras pintas ganha outros interesses e esses interesses e as pintas levam sempre as pessoas para outros lugares e pronto e quando isto acontece não tem como o cenário ser o mesmo está a ver nossos correntes andam muito amigos ultimamente quase não quer ter bife com ninguém mas amigos de quem? entre eles não estou a falar de miséria no sentido literal da palavra havia mais bife porque os bife acontecem entre os amigos está a ver eu não posso mandar um bife no Brasil e tu não me conheces já manda bife para quê meu pessoal tipo assim esse niga que é então eu acho que hoje em dia há menos e para aquele bife do Raftag o Extremo Signo ok aconteceram bifes aqui depois os pais iam lá tirar satisfações sim porque se conheciam hoje em dia as pessoas os rappers sobretudo quase que não se conhecem isso também às vezes incomoda não sei porquê qual a influência que o trap teve nesta mudança do movimento o trap bem eu acho que não é bem o trap é mesmo a pessoa nova não é o trap é a pessoa nova é o rapper novo que está com outros pensamentos que está com outras direções e outra forma de fazer rap não é bem o trap o trap é só mais uma tendência é só mais uma vibe é só mais uma onda que veio com as outras que encontraram bombeb suaram suaram depois basaram bombeb continua aí mas não tem muito a ver com o trap é mesmo a pessoa ok como é que está atualmente o rap está com mais qualidade com menos como é que estamos em termos de liricismo em termos de produções olha a nível de produção o rap evoluiu muito ok a nível de sonoridade também muito qualidade 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 do som agora qualidade na própria produção não acha que está tudo muito igual produção a produção não depende muito do que se ouve ok e daquilo que se procura eu procuro muito e muitas vezes aquilo que nós procuramos chega a ser melhor do que aquilo que nos dão a ouvir aquilo que nos dão a ouvir pode ser a mesmice porque aquilo porque o canal o canal tem um padrão enquanto esse canal tiver um padrão vai dar a mesma coisa porque eu não vou aceitar isso nem aquilo só quero assim tem que estar assim se eu continuar a ouvir desse canal eu vou ouvir mesmo isso se eu procurar vou ouvir variedades está a ver eu procuro muito eu gosto muito de ouvir músicas em estúdios que eu visito rappers assim locais que não tem não tem muita saída ainda muita qualidade lírica nesses rappers então eu não me limito muito portanto eu consigo dizer que a nível de produção ame muita variedade há muitos produtores bons a fazer muita coisa boa só que pá como estava a dizer não tem espaço está a ver o que deixa um bocadinho a desejar é o conteúdo está a ver os rappers hoje em dia estão menos preocupados com até com o meio eu cantava o vírus é preocupante isso muito preocupante talvez um rapaz que tem muitos problemas e se calhar seria ele a falar dos problemas na primeira pessoa que ia soar até bem não ia ser insulto nenhum não ia estar a gozar com ninguém estás a ver mas não ele simplesmente canta que está bem que fez que desfez que está bom é terrível eu queria quis falar sobre o que as meninas têm estado a cantar mas a ganda está aqui na próxima edição fiquem à vontade podem falar mas é como tenho dito claro que nós ficamos à vontade as meninas da minha opinião todas se realçam tem um termo que as todas usam não é só a beleza mas também o intelecto não é só não sei o que está um copypass muito grande no rap feminino e é como as meninas que soam muito masculinas tem um rap o Abdiel o Abdiel disse tem meninas a cantarem bem mas precisamos de mais meninas as meninas estão a soar muito rapazes na abordagem e a questão do Abdiel ficou marcada e isso é aquela problemática da reprodução quando tu copias dá nisso da mesma mesmice quando tu consegue ser original tu faz tu aprendes lógico tu ouves de algum sítio lógico mas depois faz uma simbiose com a tua vida porque a tua vida é a de mais original que tens se tu baseias o teu rap na tua vida consegues ter uma coisa original se calhar vais parecer com pouca gente ou com ninguém então é basicamente por aí quando nós fazemos só porque ouvimos e a soamos igual a todos quando fazemos aquilo que devemos fazer e estar ligado ao nosso íntimo e a somos diferentes porque no fundo no fundo a arte é isso representatividade e a comparação que se faz relativamente aos rapes da new school e da old school a ausência de leitura não achas que tem ditado essa mesmice é pá da new school eu leio pouco ou leio muito não porque ou leio os mesmos livros vamos buscar as mesmas informações nos mesmos livros eu leio um pouco porque em 500 músicas eu prefiro eu não me caro ouço mesmo as minhas músicas tirando o álbum que eu sei agora que eu tenho estado a ouvir tu pegaste 500 músicas da new school só mudam os termos ok senão o desenho a abordagem o desenho é o mesmo também acompanho isso e lamento este facto lamento sim mas tem rappers da new school com muito mais talento do que rappers da old school há muitos tipo um Fred Ilson ok aquele menino da TRX também já falhou duas entrevistas o Shushu Bauer Kelson Mast Wanted o homem tão gada tem rappers muito talentosos da nova escola por acaso por acaso não podemos saudar dizer que os old school é que cantava e blá 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 é mentira há nomes a sua ficha há nomes a sua ficha mas é quando falamos do lamentar no conto geral no geral e às vezes temos que falar mesmo porque se não falamos também nada muda parece que está tudo bem que é assim que devia ser quando já falamos já percebem se calhar é verdade eu vou mudar um bocadinho se mudar um bocadinho ali é sempre um input nunca é para prejudicar nós falamos é para ajudar no fundo é isso que interessa eu particularmente gosto de bifes gosto de bifes a Eva e a Wanda Mãe Grande é um bifes que sai sempre alguma coisa e a Wanda Mãe Grande é uma adversária altura gosto dela gosto dela muita atitude tem muita muita atitude gosto foi dela até as minhas preferências mas pronto doutor Romeu projetos futuros é o álbum que está a ser trabalhado e esta música vai fazer parte nesta música eu trago o Kiamboto meu companheiro vocês são companheiros desde 44 244 45 crescemos juntos e pronto se tu perceberes essa música é um bocadinho fora do meu padrão está a ver é um bit um bocadinho mais mexido pronto eu misturei os assuntos mas no fundo o que eu queria transmitir era alegria e acho que conseguimos transmitir o que queríamos um bocadinho fora da nossa praia vou fazer muito essa coisa daqui para frente está a ver sair um bocadinho do meu conforto e fazer outras coisas mas tudo dentro do reto é pessoas que não dormiram aqui há dois dias ou desde que não dormem desde sexta-feira ou desde quinta eu tive uma semana muito mudada quando das provas eu acordava sempre no dia tarde que filme é esse que está a passar na televisão? mas que caras são estes agora? deixa ficar deixa ficar fixo nunca vi um filme melhor do que este deixa ficar um filme Sansão Dr. Romeu contacto para os shows bem contacto para os shows é o 924761496 eu sei que apanhou o pessoal na contramão que foi tudo de repente estavam a procurar lapideira papel agora já tem na mão vou repetir 924761496 isso é para trabalho trabalho outra vez e mais devagar 924761496 lapideira azul na casa Sansão deixa o Sansão trabalhar Kendra estás no ar o Sansão o Sansão o Sansão ponha aí uns beats Dr. Romeu é especialista em fazer alguma coisa que poucos rappers sabem fazer bem o Sansão tens beats Sansão Sansão ponha só beats parecido comigo ok eu vou do outro lado ver o filme melhor é uma comédia muito boa yeah yeah mas uma vez cumprimento boa noite quem fala é o Romeu o vosso papoito Yuri Reverendo foi para ver o filme mas fique à vontade que isso não é nenhum crime eu assumo o programa programa todo eu também fui feito de lodo mas aprendi a ser especial bom demais e eu sou essencial fazendo rimas é a minha vertente no mundo do freestyle eu já tenho patente filma filma leva a minha imagem já não faço rompimento agora faço cilindragem o beat é becalmo e tá embaixo eu cá em cima de pé me encaixo Yuri Reverendo what up salute assista sozinho pra que ninguém note e lá em casa tão a gostar eu sei que vão gostar e disso posso a buscar e a melodia então que toca lá no fundo toca no meu mundo e eu já estou no submundo bengala na mão mas não é pra me apoiar não estou com sono mas estou a jiboiar freestyle na minha boca sai mais original que aquela marca tem sai não quero promover mas é só o rima não quero promover mas é só o clima não quero promover mas é só o bima e a lapisera azul what up prima faço rimas quando não quero é de graça não me dão dinheiro e quando me dão e aah eu recebo é isso que dá o rio da água que eu bebo ninguém se explica isso não se entende isso não se compra também não se vende chama-se talento tenho cá por dentro muita coisa vai pra fora quando eu penetro bitbo é lento mas eu sou bem pesado entro nas guerras e nunca saio lesado chamaram-me de casa e vim pra aqui o dia que me romperem minha bengala vai partir eu dou com essa dica e nunca aconteceu o último que tentou romper me faleceu e eu não disse nada e eu não fiz nada lapisera azul tá nessa estrada como um campeão como um caminhão no respeito lomba muito menos o peão palavras vêm palavras vão eu toca de passagem mas não vou passar em vão deixo o meu legado eu deixo enterrado qualquer assanhado que por mim é bifado Lás na casa Lás em dia estou aqui no programa a vos passar a minha energia 23 já e 29 espalho energia para quem não ouve muita alegria mãos no ar quando o tempo parar nós vamos continuar isso aqui do tempo pra mim é irrelevante o mais importante é o conteúdo isso aqui do tempo pra mim é irrelevante levanta ativo o bico bignelo já vivi isso antes e agora tipo nada não tira o bico moubrada ou tens outro para pôr isso aqui forçou ainda um vapor o melhor está por vir e vocês todos vão ouvir vão sentir o que vem na minha pele lapiseira azul sempre foi aquele que rimou que aprendeu a rimar no bairro sou mais lixado que o fumo de cigarro alguém melhor do que eu acho isso possível alguém me vai romper também acho possível romeu acabou isso aí não é possível abaixem meu nome que nada em angola tem nível freestyle em minha vida essa vida é muito minha aprendam a separar uma águia de uma galinha eu fiz a vida com freestyle de momento bato o bote de MCs que só sabem bater no peito dos mais temidos nas rodas de rompimento há muito do meu sangue nas veias do movimento eu sou rap abreviado MC e não me perguntem como que eu não sei que ser assim dois fechados eu volto e volto ao tempo encontro-me perdido num freestyle de momento as rimas que eu mandei as bandas que eu andei as vidas que eu toquei enquanto batalhei as coisas que eu mudei porque que eu não mudei eu sou o resultado de tudo o quanto lutei amigos que eu perdi amigos que eu ganhei verdades que eu menti mentiras que eu falei viagens que eu perdi porque não me esperei coisas que eu não sabia mas agora sei dias ensolarados noites de luar muito combate lírico muita rima no ar eu e o freestyle éramos gêmeos tão juntos quanto parecidos quantos prêmios mas hoje muitos vão contar outra história porque o meu país tem problema de memória mas eu estou numa na tipoia da verdade quem chega a ser rei nunca perde a majestade mas rei de que coroas não tem peso conhece Antônio Amado Elias de Aquimueso não me comparem a nada nesse país sou capaz de deixar Angola estendida sem os rins sem cabinda sem colena sem luanda sem uis sem uis sem lubango sem benguela sem quando cubango eu fico de pé no meu sambila parto quilamba mando todos pro panguila eu traduzido em uma arma de guerra sou tudo pra destruir metade dessa terra mas parece que a paz importa um pouco mais os males que sou capaz são deixados pra trás há muito que eu deixei de correr atrás do nome eu corro atrás da vida a fama não mata a fome mas deixo claro não temo ninguém ninguém ousa provocar-me que eu não respondo bem rimar é muito pouco pra que alguém me rompa tenho golpes líricos mais frios que toda a Europa e sou boquente até é paradoxal tipo assim só com um sorriso quebra a espinha dorsal eu amo o que eu faço deixe-me fazer o que eu amo esquece meu talento está vindo de cima eu vou te fazer rir e te dar o que você precisa be standing by your side and watch you bleed agora vou rimar também um pouco em um mundo isso pra deixar claro de onde eu sou riundo onde ela ia ou laliuachinhola nyola tu ande okuta ela vai a ti a messia angola tu ande engol levando onde anda nyola bombástico é que ele tira o bito quando aquece bombástico doutor Romeu a estragar aqui a representar muitos parabéns doutor Romeu grande freestyle grande momento muito obrigada por ter vindo ao nosso programa de hoje eu agradeço eu também eu conheço muito essa amicidade só de um lado já com DJ com DJ fantasma eu trouxe aqui a sua profunda ausência deste lado e estou com um jovem de 21 anos e estou com uma careca neste tempo 21 anos sim doutor Romeu e ai 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 e o reverendo fala com a Kendra como eu estava a dizer doutor Romeu muito obrigada por ter vindo ao nosso programa eu agradeço pelo convite queria que dissesse dessas últimas considerações queria dizer alguma coisa ao público ou ao pessoal alguma mensagem primeiro agradecer pelo carinho que me tem dado que eu acho que se fosse de outra forma eu não ia conseguir estás a ver eu sou daqueles rappers que dependem muito do love of people e esse love of people que me sustenta há pouco tempo o Yuri Reverendo falou tu estás ausente a que se deve essa ausência mas eu não estou ausente eu estou a viver do love of people estou a fazer shows nas zonas suburbanas estou a fazer shows para quem me chama estás a ver então eu vivo muito disso então sempre que eu tenho oportunidade de agradecer a este pessoal agradeço mesmo não mas eu vou eu vou havia até uma uma ideia de fazer uma cena lá só que eu não sei porque a organização falhou mas eu vou assim assim que for possível então sempre que eu tenho oportunidade de agradecer eu não não me perco agradeço mesmo e também agradecer a Deus que tem-me dado a força e a coragem para enfrentar os dias que enfrento boa muito obrigada Dr. Romeu até a próxima são agora 23 horas e 35 minutos e seu potência máxima o programa hoje esteve Yuri Reverendo também passei por aqui Kendra Sansão Lisboa na técnica Rosília Fontes Cuba Murilo Januário Alice Ferreira estamos aqui de novo a próxima semana no mesmo horário vocês já sabem temos vocês têm esse compromisso seríssimo connosco muito obrigada por ter nos acompanhado desde o início para quem acompanhou desde o início até agora é um prazer poder estar aqui todos os sábados e falar com vocês interagir com vocês beijão baza até a próxima semana e blá 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 se querem iniciar o pão mas eu digo na 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 na